Olá, iniciando aqui mais um canal no vídeo Carla Secarello e hoje com o Carla Responde. Você sabe o que é o Carla Responde? O Carla Responde é o seguinte, você manda suas perguntas de acordo com o vídeo que você assistiu, se você achou que tem alguma questão, alguma coisa assim, manda sua dúvida e a gente seleciona essa dúvida para poder responder aqui, agora no vídeo. Tá certo? É isso. Gente, eu não sabia. Então hoje a gente vai falar sobre temas muito interessantes. Vamos conferir cada um deles? Vamos lá. Então, iniciando esse Carla Responde de hoje, eu não poderia deixar de dar aquele famoso recadinho, né? Se você gostar, dá aquele joinha no final, compartilha as informações, também você inscreva-se aqui no nosso canal e não esqueça de assinar as notificações, tá certo? Vamos então ao Carla Responde de hoje com perguntas muito legais do pessoal que me acompanha. A gente tem aqui a pergunta do Felipe Cash e o Felipe, ele diz o seguinte, Doutora, por que os religiosos condenam a masturbação? Adoro o seu canal. Meu Deus! Felipe, muito obrigada aí por você me acompanhar aqui no canal, viu? Obrigada mesmo. Bom, olha só, Felipe, é que é o seguinte, eles condenam a masturbação porque a masturbação é uma prática solitária, né? E é uma prática que pode, vamos dizer assim, provocar fantasias sexuais, né? O que pode desviar a pessoa do caminho aí da religião, dos bons costumes, de um casamento, de um relacionamento. Então, é uma forma de manter um controle também sobre as pessoas, fazendo com que não se tenha aí uma prática que não aquela no casamento, né? Até porque o sexo antes do casamento, ele também é condenável, tá certo? Sexo só durante o casamento. Portanto, se você vai fazer sexo só durante o casamento, não tem por que você se masturbar. É assim que eles pensam, né? Então, é por esse motivo que muitos religiosos acabam, então, condenando para não provocar fantasias ali que pujam, né? Daquilo que se espera dentro de uma relação, de um casamento, tá bom? Bom, agora eu tenho aqui a pergunta do Eduardo Alves. E o Eduardo, ele comenta em cima de um vídeo onde eu falei sobre 5 dicas, bebida alcoólica se ajuda ou atrapalha na hora do sexo, tá? Então, se você não viu esse vídeo ainda, vá lá conferir. E o Eduardo, ele pergunta assim... É complicado, eu tenho ejaculação precoce e posso dizer que é um problema muito chato. Quem tem sabe. A gente usaria qualquer coisa para acabar com isso. Essa é a verdade. Mas eu não bebo, não uso drogas e nenhum tipo de remédio. Mas acho que vou começar a beber para acabar com isso. Não aguento mais. A gente procura solução, mas é tudo muito caro. Muitos dizem que não funciona. Eu tenho consciência que posso estragar minha vida com cachaça. Mas já não aguento mais. Eu vou descobrir quem é esse cara. Eduardo, por favor. Como assim? Você tem que procurar ajuda de um psicólogo especializado em sexualidade. Para você poder tratar ejaculação precoce. É claro que tem jeito. Poxa, eu trato isso. Como é que não... Como não tem jeito? Tem jeito, sim. Só que você precisa ter um pouco de paciência. Não é um tratamento que você vai fazer duas, três vezes. Duas, três sessões e já está resolvido. Não, não, não. Às vezes realmente pode levar um bom tempo. Mas você pode negociar desconto. Existem lugares públicos que ajudam nesse sentido. O próprio hospital das clínicas tem um serviço público que pode ajudar. Tem uma fila um pouquinho grande, mas você tem que tentar. Agora, beber para tratar ejaculação precoce. Você vai consertar uma coisa ou vai piorar a outra? Nem pensar, né, Eduardo? Jamais uma coisa dessa. Procure ajuda que eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Tá bom? Vamos se achar mesmo. Bom, agora a pergunta é do Marcelo Respe. E o Marcelo, ele pergunta em cima de um vídeo que eu fiz sobre remédios que fazem broxar. Então, se você não assistiu ainda, vai lá e assiste. O Marcelo pergunta assim. Olá, existe algum remédio que tire a vontade sexual? Eu não quero sentir vontade sexual. Tem algum método? Não, sinceramente, eu não estou acreditando nisso que eu estou vendo, não. Marcelo, nossa! Por que isso? Eu, hein, você e o Felipe, eu vou te contar. Felipe? Espera aí. Você e o Eduardo, eu vou te contar, hein. Não, pelo amor de Deus. Por que precisa tirar essa vontade? A não ser que você seja um cara com compulsividade sexual. Aí é diferente. Aí, realmente, você tem que tratar disso. Caso contrário, por quê? Você não vai procurar uma ajuda psicológica para poder entender o que é que acontece com você. Por que você está precisando tanto tirar essa vontade do sexo? É o que eu falei. Se você tiver aí uma compulsão para o sexo, quer dizer, é toda hora que você pensa em coisas de sexo, toda hora sexo, toda hora masturbação, toda hora... Aí isso precisa ser tratado realmente. Mas não tomar um remédio que tire e pronto, acabou. Você precisa entender esse contexto. Então, vai procurar ajuda, tá bom? É isso aí. Não tem... Não pode interromper as coisas desse jeito. Precisa entender o que está acontecendo, né? Bom, a pergunta agora é da Monique. A Monique dos Santos Bastos. Ela diz assim... Carla, como fazer para alongar mais o canal do útero a fim de que o pênis não venha a bater e dar um certo desconforto na hora da relação? Beijos! Monique, é o seguinte... As preliminares estão ruins, né? Porque à medida em que você tem uma preliminar muito boa, você fique bastante excitada, esse canal se alonga bastante também, tá? Então, veja se não está faltando alguma coisa diferente. Às vezes, é uma masturbação, é um sexo oral, é uma proposta nova, diferente na relação. Se você pensar bem, pode ser que tenha alguma coisa que você possa negociar com a sua parceria, sim. Para fazer valer dar certo, melhorar as preliminares para você. Então, assim, pensa direitinho. Porque se a preliminar, ela é muito positiva, de novo eu repito, se ela é muito positiva, se a mulher ficar bastante excitada, ficar louca, assim, não sei o que sabe, coisa louca, ficar louca. Então, aí o negócio vai dar certo, o canal vai se alongar bastante, tá bom? É essa a questão. Bom, gente, eu vou encerrar por aqui mais um Carla Responde. Espero que você tenha gostado aí das conversas, das perguntas, enfim. Mande a sua questão também para mim, que eu vou ter muito prazer em responder, tá bem? Eu encerro hoje, muito obrigada pela audiência. Dá o joinha, compartilhe, não esqueça de se inscrever no canal e acione as notificações. Até mais!